Olá, meus amores, Pró Maria de volta aqui com vocês, né? Aquele alongamento, de ter aquela esticadinha assim... Pois é, dar aquela esticadinha porque temos mais conhecimento daqui a pouquinho. A água já tá aí pertinho de vocês, caderno, eu sei que já está. Já tomaram água aí no intervalo porque eu tomei a minha água aqui, ó. Pois é, todo mundo organizadinho, chamou aí, né? Já verificou todo mundo que tá em casa para assistir a aula da Pró Maria. Já foram lá no canal da Seduc, já estão nos seguindo. E quem tem Instagram, já foi lá no Instagram também e já começou a seguir a gente. Pois é, tem que procurar aí todos os meios para estarem bem informados. E assim, né? Dá aquela moralzinha para a Pró Maria, vai lá e dá aquele like nos nossos vídeos. Compartilha aí com os coleguinhas de vocês, da rede pública, né? Da rede municipal, estadual ou em uma escola particular. Compartilha porque todo mundo, né? Gosta de conhecimento, ficar bem mais antenado, bem mais esperto. Eu sei que todo mundo aqui é esperto, mas que vai compartilhar aí o nosso material. Milena, ó, Milena tá agoniada. Milena, acho que ela tá achando que eu tô conversando demais. Vocês acham, gente, que a Pró Maria conversa um bocado? Pois é, nossa aula de número 52. Eu acho que o que Milena queria, na verdade, era ver esse indígena super fofício aí que a Pró escolheu para começar a nossa aula de hoje. Não é isso? Relação dos povos indígenas com a natureza. A gente tá pra falar aí com vocês, né? No decorrer dessas aulas sobre a natureza, de como preservar, de coisas que a gente poderia fazer, coisas que a gente não deveria fazer em hipótese nenhuma. Mas, será que a nossa relação com a natureza é exatamente a mesma relação dos indígenas? Será que tem alguma coisa aqui de diferente? Pois é, vamos falar sobre isso hoje e sobre coisas bem bacanas. Só vou dar um spoiler. Temos aula prática hoje. Pois é, hoje nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Bom, vamos começar aqui, terceiro ano, mais uma aula com Pró Maria. E esse terceiro ano lindo e maravilhoso que eu amo tanto. Vamos começar. Todos os apostos, vamos, ah lá, Bob Esponja, né? Vocês estão prontos? Estamos, capitão, estamos, capitão. Vamos lá. Todo mundo embarcando aqui nessa viagem. A relação que cada população estabelece com o lugar em que vive pode transformar o ambiente de diversas maneiras, de diferentes formas. Pois é. Vamos aqui pensar, né, na nossa última aula aí que a gente estava falando, né, sobre os indígenas, né, sobre essa chegada dos portugueses, né, dos europeus no nosso território aqui, no território que hoje é a cidade de Feira de Santana. E essa relação que o homem tem com a natureza, com aquilo que o cerca, é o quê? É essa relação que vai transformar o ambiente ou não? Então, vamos analisar aí, né, ao nosso redor. Para o pessoal que mora aqui, né, na zona urbana, né, na cidade de Feira de Santana, bom, qual a relação que a gente tem, né? Essa movimentação, essas construções de casa, prédios, carros, tudo ao mesmo tempo. Já a relação que o homem do campo tem, né, que o pessoal aí dos distritos tem com a natureza, com o ambiente, é uma relação diferente. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas tira ali do ambiente também o seu sustento. Então, existe um cuidado maior. Então, vamos começar a pensar aí na nossa relação com o ambiente. Como é que o homem, ele está transformando aí o ambiente? Vamos olhar, certo? O pessoal que está aí na zona rural, nos distritos, como é que o ambiente, como é que a região que você mora aí, ela está sendo modificada. Estão aparecendo loteamentos, as árvores, elas estão sendo arrancadas. E aqui dentro do centro da nossa cidade existem árvores sendo arrancadas, existem locais de preservação, certo? A Prato está chamando a atenção de vocês, porque a gente está aqui, vai começar uma aula falando sobre os indígenas, essa relação do indígena com a natureza. Mas antes de a gente analisar uma outra cultura, um outro povo, vamos começar a analisar a nossa. Quais são os cuidados que a gente está tendo com a natureza? São cuidados pontuais em situações... Ah, Semana do Meio Ambiente, vamos preservar o meio ambiente só essa semana, o resto do ano a gente vai destruir aí, né? Não. A gente tem que pensar isso de uma forma geral. Se é para preservar, se é importante essa preservação, que ela seja o quê? Estendida aí por todo o ano, por um longo período, enquanto a natureza pedir socorro aí para a gente, tá? Vamos começar. E os povos indígenas, né? Eles sempre souberam o quê? Usar os recursos naturais sem colocar em risco os ecossistemas. O que é isso, Pró? Bom, quando o indígena vai lá e ele caça para se alimentar, quando ele não faz isso com um filhote, quando ele não desmata, quando ele não queima, porque ele sabe que ele precisa da natureza e ele sabe que se ele tira alguma coisa ali, aquela coisa, ela é de extrema importante para o ecossistema, para que as coisas da natureza funcionem da melhor forma possível, e ele pensa nisso, ele diz, não, eu não posso fazer isso, não, dessa maneira aí eu não posso, ele compreende que a natureza não é inimiga. que a natureza é ele também, certo? Então, olha só, os indígenas, eles sabem utilizar esses recursos, eles sabem que se ele romper alguma parte aqui dessa cadeia, desse elo, isso vai se voltar contra ele. Ele sabe que se ele desmatar a floresta, os animais vão ficar o quê? Sem moradia. Se ele tira a vegetação, aquele solo vai ficar encharcado. Ele sabe que a natureza, ela precisa de cuidados. E aí, né, os europeus, os portugueses deveriam ter se preocupado em aprender esse tipo de coisa com os indígenas, ao invés de só querer terra, riqueza, e aí acabou, né, e chegamos aonde chegamos, onde temos aquecimento global, chuvas, né, que destroem aí grandes partes das cidades. Bom, sabem, né, os indígenas, eles sabem que precisam do ambiente e de seus recursos para viver. Como eles sabem disso, né, eles desenvolveram formas de manejo adequada e que têm se mostrado muito importantes para a preservação das florestas no Brasil. O que é interessante é que não é apenas os indígenas que sabem disso. Nós, não indígenas, também sabemos. No entanto, a nossa preocupação, ela é pontual. E a deles, não. É constante. O cuidado com a natureza é constante. Tá? Bom, os indígenas retiram da mata tudo o que precisam para a sua alimentação, além de também plantar o que necessitam. Então, assim, existe essa relação, né, olha, eu estou plantando, eu vou tirar isso, mas eu não vou desmatar grandes territórios para plantio, porque eu não preciso, a minha aldeia não precisa. Mesmo que eles utilizem isso aí para comercialização, que eles comercializem e tal, eles respeitam muito o espaço da natureza, eles entendem aí dos limites que são estabelecidos pela natureza. Os principais alimentos consumidos entre os povos indígenas são mandioca, batata doce, cará, milho, pimenta, cana-de-açúcar, algodão e banana. Então, eles são os principais. Não quer dizer que os indígenas, ah, não, eles só comem isso. Não. Eles comem normalmente. No entanto, esses produtos aí são os mais consumidos. Eles consomem bem mais esse daí. E os outros, eles consomem o quê? Um pouco menos, tá? E esses produtos, né, eles conseguem fazer o quê? Retirar da natureza. Então, a batata doce que eles plantam, a mandioca, né, que eles utilizam também para fazer farinha, beiju, mingau e outras coisas, o cará, o milho, a pimenta, a cana-de-açúcar, algodão e banana. Bom, além disso, né, os indígenas também, eles criam o quê? Animais, como galinhas e porcos. Também pescam com frequência, né? Peixe assado na folha de bananeira é um alimento típico indígena, né? E é uma delícia e a pró adora. Pois é. É pescar o peixe, fazer o manuseio adequado, né, a limpeza do peixe. E eles fazem isso na própria folha de bananeira. Usam a folha de bananeira, né, o que a gente utilizaria aí um papel alumínio. Eles utilizam a folha de bananeira e colocam para assar. Pois é. Então, assim, não é só utilizar os recursos da natureza. É também não utilizar tanto material industrializado, que vai ser o quê? Lixo, e que a gente já estudou aqui, né, sobre essa questão da geração de lixo, né? E o que acontece com tanta produção de lixo. Como os indígenas sempre dependeram da natureza para seu sustento, desde muito cedo, aprendem a cuidar e a valorizar o quê? O meio ambiente. Bom, eles dependem da natureza e eles entendem a natureza como uma aliada. E não como uma subalterna, uma pessoa. Ah, não. Quem manda sou eu, a natureza tem que estar submissa. Não. Eles entendem o quê? Como uma aliada, como uma parceira. E que é uma parceira que eles precisam. Então, eles cuidam da natureza. Eles entendem que se eles cuidarem bem da natureza, tudo aquele cuidado vai voltar para quem? Para eles, né? Bom, eles respeitam as áreas de plantio. Lembra que a Pró estava falando agora da questão do desmatar para plantar? Ah, não. Eles respeitam aí as áreas de plantio e a fase de reprodução dos peixes. Então, não precisa alguém vir estabelecer uma lei. Não, você não pode pescar porque agora é a época de desova. Os peixes estão pequenininhos. Não, eles entendem o momento e não pescam naquele momento inadequado. Por quê? Porque eles sabem que se eles pescarem naquele momento inadequado, lá, lá na frente, vai faltar o peixe. Então, eles compreendem tudo isso e respeitam o tempo. Então, o tempo que as coisas se desenvolvem na natureza é muito respeitado aí pelos indígenas. Bom, com certeza, respeitam e valorizam o meio ambiente muito mais aí do que nós. Então, eles respeitam aí o meio ambiente, ó, N vezes nem mais do que a gente. Isso é nítido. Eles moram lá. Eles moram na natureza. A grande parte deles. Então, eu moro em um local que eu preciso o quê? Conservar. Ao invés da gente que vai fazendo o quê com a natureza? Acabando com tudo para construir mais e mais casas. E esquece, né? Que depois, várias coisas acabam voltando para a gente. Como a Pró mostrou aqui para vocês. Lembram? Quando a Pró falou, né? Sobre o asfalto, quando tem aquela impermeabilização do solo, que a água, ela não escorre? Viu só? Provavelmente, você já deve ter visto, né? Que os indígenas, elas possuem pinturas corporais características. Mas já se perguntou o que é que elas significam? Porque os indígenas, eles possuem várias pinturas por todo o corpo. Inclusive, lá naquela primeira imagem. Lembra que a Pró brincou com Milena? Que falou assim, olha, Milena, ela está querendo ver esse indígena aqui. Super fofinho. Lembra que o corpo da criança, ela está toda pintada? Pois é. Aqui também, olha só para isso aqui, né? A Pró está rolando a garrafa dela, que ela estava, inclusive, segurando. Não sei por quê. Então, vamos aqui. Olha só aqui, ó. Várias imagens, está vendo? Olha. Pinturas corporais. Bom, as tintas, né? Dessas pinturas corporais, inclusive, elas saem da natureza. Elas são feitas de elementos naturais, como urucum e ginipapo. O ginipapo, aquela fruta, né? Que na época das festas juninas, aí o pessoal faz bebidas alcoólicas. E o urucum. Você sabe o que é urucum? Vou dizer para vocês. Já viram o responsável de vocês utilizando corante, aquele pozinho vermelho? Pois é. Aquele corante, ele é feito com urucum. É. E são essas sementinhas vermelhas aí, que passam por um processo, né? E que viram o corante, que vai aí virar uma especiaria, que dá cor à comida, né? E podem manter-se, né? Esse urucum aí, ele fica na pele, aquele tom avermelhado de 15 a 20 dias. Bom, aí você pega essas sementinhas, já fiz isso, inclusive, né? Quando ela ainda não está seca, você consegue apertar, ela sai uma espécie de líquidozinho e aí você consegue pintar. Mas, né? Obviamente, a maioria de vocês aí não vai encontrar urucum, né? Aí plantados, a maioria, não estou dizendo que vocês não irão encontrar. Mas você pode, inclusive, pegar o corante alimentício, colocar um pouquinho de água e vai virar uma tinta vermelha. Não dá para pintar o corpo, porque ali existem outras coisas, né? Dentro daquele corante, alguns possuem fubá e outras coisas. Mas você vai conseguir ver no papel branco, que é uma boa tinta aí, né? Uma tinta natural. Bom, a arte indígena brasileira compreende as diversas maneiras do indígena expressar a sua cultura. Cada tribo indígena possui comportamentos e costumes próprios, que as diferenciam umas das outras. Logo, isso também interfere na maneira como elas produzem a sua arte. Então, a gente precisa tirar na nossa cabeça esse estereótipo. Essa informação geral, né? É formada aí de que todos os indígenas são iguais. Não, eles não são, né? Cada tribo indígena tem a sua característica. Assim como as regiões do país, certo? Então, as pessoas que moram aqui na Bahia, elas têm o quê? As características delas. A pessoa que mora lá em Aracaju, que é próximo, mas já tem o quê? As características. Vamos fazer uma coisa bem mais próxima ainda. As pessoas, né? Que moram aqui em Feira, elas possuem características diferentes das pessoas que moram em Salvador. Que vão ser diferentes das que moram em Santo Estevão, certo? Então, olha, a gente não pode generalizar e dizer Ah, não, é indígena, tudo igual. Não. Eles possuem o quê? Ó, cultura, né? Com suas particularidades, que acabam aí tornando-se uma cultura um pouco diferente. Produzem arte diferente, tem costumes diferentes. Então, são o quê? Ó, coisas diferentes. A gente não pode sair generalizando todo mundo. Tá? Então, vamos olhar aqui essa imagem, né? A moça que está fazendo o quê? Ó, pinturas corporais. E se vocês repararem, existe uma coisinha aqui, uma espécie o quê? De padrão, não é isso? Olha aqui o rostinho dela. Um triângulo aqui, uma aqui. Mas do lado daqui já não tem um triângulo, tem um ponto, tá vendo? Ó, perceberam? Hum, o nome disso é padrão. Bom, a pintura corporal, gente, é sem dúvida a arte indígena brasileira mais representativa dos índios. Isso porque ela não busca apenas o valor estético. Não é só, ah, é para ficar bonita. Mas o quê? Tem a intenção de demonstrar o quê? De transmitir valores culturais de cada tribo. Lembra que a Pró falou? Que as trias, elas possuem o quê? Valores culturais diferentes. Então, essas pinturas corporais, elas também serão diferentes. Elas terão padrões diferentes, cores diferentes, certo? Então, vamos seguir aqui agora, né? Bom, essa pintura corporal é muito utilizada durante os rituais. E principalmente como uma forma de diferenciação dos grupos. Identificando o quê? A posição hierárquica, né? Quem é o chefe, quem é, né? Importante, tudo isso. Das entidades mais importantes da tribo. Então, essa pintura também serve para o quê? Para mostrar quem é cada pessoa ali na tribo. Ó, vamos olhar a imagem desse garotinho. Percebam que o que está aqui também está aqui, né? Isso é uma espécie de padrão, né? Então, tem as bolinhas, o traço, o preto, depois o vermelho, depois o preto. Do lado de cá, o quê? A mesma coisa. Então, são o quê? Padrões. Mas, será que esses padrões que a Pó já falou aqui, eles acontecem só e somente só? Com bolinhas? Com riscos? E ele aparece apenas nas pinturas corporais indígenas? Vamos refletir aqui sobre isso. Pensem aí, Compró. Será que é isso mesmo? Será que esses padrões, esse... Ah, não, primeiro bolinha, traço, não, acontece apenas na pintura corporal indígena? Ou será que acontece em outras coisas? Hum? Bom, vamos pensando aí, enquanto isso, eu vou continuar aqui com minha explicação. Dentro dos rituais, os desenhos buscam relatarem momentos e sentimentos específicos. Além disso, cada tribo aplica os seus costumes nos desenhos. Existem grupos que optam por pintar as crianças diferentes dos adultos, né? E aí o cacique vai ter uma pintura diferente, o pajé vai ter uma pintura diferente, a mulher e o homem que já é casado, o adolescente. Então, tudo isso aí vão ser o quê? Padrões de pintura o quê? Diferentes. E um desses padrões, né? Facilita aí muita coisa. Só que, gente, esses padrões, após deu tempo aí de vocês pensarem, esses padrões não acontecem apenas, né? Aonde? Na cultura indígena. Pois é, não é só na pintura corporal indígena. Os padrões, eles estão espalhados por todos os lugares, certo? Então, se a gente olhar aqui, para até dar espaço para vocês, a gente olhar isso aqui no fundo, aqui no fundo existe um padrão. Qual é o padrão? Primeiro vem o quê? Vamos pensar. Prefeitura de Feira de Santa Ana, depois Secretaria de Educação, Prefeitura de Feira de Santa Ana e assim vai. Em cima já é um padrão diferente, que não dá para vocês verem. Mas em cima já tem uma outra situação, que é o símbolo da Prefeitura e do lado, a logo. Então, são o quê? Padrões diferentes. Pró? Então, quer dizer que eu posso ter padrão, esses padrões aí, com várias coisas distintas? Exatamente. Então, os padrões, eles podem acontecer aí de formas distintas, com desenho, com numerais, certo? Com pinturas corporais, como essa aí dos indígenas, com objetos, certo? Então, esses padrões podem acontecer o quê? De formas diversas. Ficaram curiosos? Pois é. E para quem ficou curioso, vamos ao quê? A nossa mão, né? Mãos na massa. E vamos aí praticar essa ideia de padrão. Então, a Pró mostrou aqui sobre pintura corporal, a Pró mostrou aqui, né? Nesse tablado que está aqui atrás, que existe um padrão. Existem outras situações, inclusive, que tem o quê? Ó, esses padrões, certo? Então, vamos lá. A Pró vai fazer a mágica acontecer. Vamos mudar o nosso cenário e vamos começar a aprender tudo isso aqui. Mas antes da mágica acontecer, né? A Pró vai colocar aqui para vocês o quê? Vamos precisar. Vamos precisar de papel, material para colorir, certo? Régua, lápis e borracha. A régua aí, na verdade, ela é... Você vai usar se você quiser utilizar. Mas você pode fazer a mão livre, que a gente vai aprender esses padrões aqui agora. Agora sim a mágica vai acontecer, tá? A Pró vai, ó... Sim, fazer tipo... Abracadabra e as coisas irão mudar. Vamos lá. E a mágica aconteceu, né, gente? Olha só aqui a Pró com o materialzinho dela de colorir. Tudo aqui direitinho. Olha. Lápis, borracha, régua. E a Pró trouxe, inclusive, isso aqui, né? Acabou achando aqui no estojo dela que vai ajudar um monte a gente. Então, vamos pensar aqui em padrões. A gente acabou de ver, né, que ali no outro espaço existia um padrão atrás. O que é padrão? Vamos pensar. Padrão, né? Vamos pensar aqui. Se eu desenho uma bolinha, né? Depois eu ponho um traço. E aí eu faço uma estrela. Pronto. É como se eu tivesse uma sequência. Aí aqui eu vou fazer o quê? Eu posso repetir isso aqui. E eu, ó, de novo. Eu posso olhar esse padrão no piso da minha casa. Tem alguns pisos aí, azulejos, que eles estão repetindo. Ó, e aí eu sigo. Mas vem cá, Pró. Esse padrão, ele vai ser apenas com figuras geométricas. Olha só, Pró desenhando aqui esse aqui. Ó. Não. A gente acabou de mostrar ali no tablado o quê? Que existia o quê? Com frases. Eu tô seguindo aqui, não tô? Olha só. Não tô seguindo o padrão? Tô. Mas aí eu mudo aqui e resolvo, sei lá. Vamos botar aqui. Uma meia lua. Um traço. E uma estrela. Eu tô seguindo o padrão? Não. Ou se eu fizesse o seguinte. Fosse fazendo um aleatório, né? Bolinha, traço, traço, bolinha, estrela, sei lá, traço, bolinha, bolinha. Bom, onde é que aqui eu vou ter um padrão? Dessas três opções aqui. Nessa, nessa ou nessa. Bom, aqui, né? A Pró usou formas diferentes. Mas e se eu só fizesse isso aqui, ó? Azul, vermelho, preto. Aí eu vou de novo. Azul, vermelho e preto. Tô seguindo o padrão? Estou, não estou? Ó, azul, vermelho e preto. Azul, vermelho e preto. Se eu alterasse alguma coisa aqui, eu teria um padrão? Não. Mas e se eu resolvesse fazer isso aqui com números, por exemplo? Vamos pensar aqui. Com números, né? E aí eu tenho aqui um, três, cinco, sete, nove, onze, treze, quinze. Ó. Tem um padrão aqui? Será que eu tenho um padrão? Vamos pensar. O que eles têm com um? Um, três, cinco, sete, nove, onze, treze, quinze. Você poderia me dizer que o padrão aqui é que ele vai só... Eu falo um mais dois é quando três? Três mais dois, cinco. Será que é esse o padrão? Ou será que aqui eu só tenho números ímpares? Vamos pensar? E se eu colocasse aqui, por exemplo? Vamos pensar um outro padrão aqui agora. Um, dois, cinco, oito, onze, quatorze. Bom, será que é só o número ímpar? Não, porque dois é pá. Oito é pá, quatorze é pá. Bom, é só o número pá? Não, porque cinco é ímpar e onze é ímpar. Então, não é isso? Não. Então, o que é que será, gente? Bom, dois. Bom, de dois, se eu chegar em cinco, eu preciso de quanto? Ó, três. Então, dois mais três, cinco. Cinco mais três, oito. Oito mais três, onze. Onze mais três, quatorze. Qual o meu padrão aqui? Três, ó, de três em três. Então, vocês conseguiram perceber que o padrão geométrico, né? Existe padrão geométrico, desenho geométrico, pode ser com cor, pode ser com número. O padrão, né? Ele pode acontecer de diferentes maneiras. E como é que eu descubro? Eu preciso utilizar o quê? Ó, o raciocínio. Nem apareceu a cabeça da prova. Eu preciso utilizar o raciocínio. Não preciso de pressa, eu preciso observar. Eu preciso observar para descobrir qual é o quê? O padrão. Então, dê uma olhadinha. Será que no piso da sua casa, né? Tem algum padrão? Na sua roupa, na estampa da sua roupa, tem algum padrão? É só observar direitinho que você vai conseguir descobrir. Porque eu tenho certeza que ao seu redor tem várias coisas aí que formam o quê? Padrões. Certo? A prova é fazer a mágica acontecer aqui. E daqui a pouquinho, a gente já está lá no outro momento para a gente dar aquele tchau lindo e maravilhoso para vocês. Tá? Pronto. Voltei, meus amores. E vamos à nossa despedida. Não esqueçam de procurarem aí, né? O que está perto de vocês. A Pro, inclusive, encontrou aqui bem pertinho um padrão. Olhem aí, fiquem bem atentos. E, ó, comecem a inventar, desvindar os padrões que fazem parte do dia a dia de vocês. E lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem o isolamento social, o distanciamento social, se possível for, tá? Mas se protejam para que em breve possamos aí, né, voltar à nossa normalidade de fato. Um grande beijo de Pró Maria, tá? Sintam-se beijados e abraçados e até a nossa próxima aula. E a Pró quer descobrir aí, né? Quer ver, descobrir não. A Pró quer ver, né, esses resultados aí, essa busca de vocês. Não deixem de observar. Observem em todos os lugares. Um beijo enorme no coração de vocês, tá? Se cuidem, crianças. Um beijo enorme no coração de vocês, tá?